A CIDADE NO BRASIL 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 Fogo contra fogo Eu jogo Até voltar para mim Desde aquela hora Faz duas semanas que não vens para casa Pelo amor nasce E agora Tens a cama feita lá no chão da praça Com o amor nasce E minha sozinha deito-me a churar Só com o ciúme que não passa Mas nem tu nem ela eu vou culpar Pois é um culpado nesta causa sou eu Pelo amor nasce Pelo amor nasce Não perdeste a guerra só uma batalha Com o amor nasce Pelo amor nasce Pelo amor nasce Pelo amor nasce Não perdeste a guerra só uma batalha E o nosso amor andava adormecente Oh yeah Baby Peço desculpa Eu sei que tudo que aconteceu Não devia ter acontecido Mas baby Não tive a culpa Agora nasce Chegou E como ela Bailou ela deu tudo Fiquei maluco Deixei o momento Me enrolar o mundo Meu coração é puro E só quero o teu amor Esqueço o que passou O que passou não teve amor És aquela hora Faz duas semanas que não vens pra casa Pelo amor nasce E agora Tens a cama feita lá no chão da praça Com o amor nasce Com o amor nasce Com o amor nasce E eu sozinho a dentro me a chorar Com o amor nasce 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 Põe a mão no meu peito, no bater do coração Bate forte, bate forte, é satisfeito Põe a mão no meu peito, sente o seu palpitar Bate assim, deste jeito Só porque quero-te amar Só porque quero-te amar Quando te vejo, fico perdida Cresce o desejo de estar na tua vida Toda a noite, toda a noite é sensual Toda a noite, toda a noite é coisa e tal Toda a noite, toda a noite é perdição Toda a noite, vai de cama até o chão Toda a noite, toda a noite é sensual Toda a noite, toda a noite é coisa e tal Vai de pé do teu chão Vai subir a tesão Põe a mão no meu peito, no bater do coração Bate forte, bate forte, é satisfeito Põe a mão no meu peito, sente o seu palpitar Bate assim, deste jeito Só porque quero-te amar Só porque quero-te amar Quando te vejo, fico perdida Cresce o desejo de estar na tua vida Toda a noite, toda a noite é sensual Toda a noite, toda a noite é coisa e tal Toda a noite, toda a noite é perdição Toda a noite, vai de cama até o chão Toda a noite, toda a noite é sensual Toda a noite, toda a noite é coisa e tal Vai de cama até o chão Vai subir a tesão Esse teu corpo sensual faz-me sonhar Encostar, encostar, arrepiar Juntos nós dos corpos podemos afinar Uma noite de cantar, de gostar, de gostar, de gostar Fico no estático, fora de mim Fico no estático, fora de mim Mas a tua lar eu fico assim Fico a sonhar no seu corpo sensual Toda a noite é coisa e tal Só porque quero-te amar Só porque quero-te amar Quando te vejo, fico perdida Cresce o desejo de estar na tua vida Toda a noite, toda a noite é sensual Toda a noite, toda a noite é coisa e tal Toda a noite, toda a noite é perdição Toda a noite, vai de cama até o chão Toda a noite, toda a noite é sensual Toda a noite, toda a noite é coisa e tal Vai de cama até o chão Vai subir a tesão Toda a noite, toda a noite é sensual Toda a noite, toda a noite é coisa e tal Toda noite, toda noite é perdição Toda noite, vai de cama até o chão Toda noite, toda noite é sensual Toda noite, toda noite é coisa e tal Toda noite, toda noite é perdição Toda noite, vai de cama até o chão Toda noite, toda noite é sensual Toda noite, toda noite é coisa e tal A melhor sogra do mundo Venha quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Sempre foram mal faladas As pobres coitadas que tanto nos dão Sempre prontas a ajudar Sem nada cobrar Tenho um grande coração Mas esta é santa mulher Sei que quando eu quiser com ela posso voltar Porque uma sogra assim Com tanto amor por mim É raro encontrar A melhor sogra do mundo Venha quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher A melhor sogra do mundo Venha quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Chamam-nas intrometidas Mulheres vividas com fama de empecilhos Que são bichos peçonhentos Que estragam os casamentos Dos seus filhos Mas esta é santa mulher Mas esta é santa mulher Sei que quando eu quiser com ela posso contar Porque uma sogra assim Com tanto amor por mim É raro encontrar É a melhor sogra do mundo A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher A melhor sogra do mundo Venha quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Mas esta é santa mulher Sei que quando eu quiser com ela posso contar Porque uma sogra assim com tanto amor por mim É raro encontrar A melhor sogra do mundo Vem a quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher A melhor sogra do mundo Vem a quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher É a sogra da minha mulher Era a sogra da minha, sogra da minha, sogra da minha mulher A quitada, vem a quitada, vem a quitada, vem a citada, 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 vem a citada Passar a culpa de invisível Arquitata, vem arquitata Vem arquitata Vem nasce dança, nasce bem Arquitata, vem arquitata Vem arquitata Vem nessa festa boa Tem juridografia, isso é abstrato Sempre a magia, levantou o sapato É se chão tá quente, tu vai se queimar Isso tem jindungu, tem se aguentar Arquitata, vem arquitata Vem arquitata Vem nasce dança, nasce dança Arquitata, vem arquitata Vem arquitata Vem nessa festa boa Sem juridografia, isso é abstrato Sempre a magia, levantou o sapato Vem nessa festa boa Tem juridografia, isso é abstrato Sempre a magia, levantou o sapato Rechei da paródia, pois ali não faço Come a sopa toda, com que me me laço Arquitata, vem arquitata Vem arquitata Vem nasce dança, nasce dança Arquitata, vem arquitata Vem arquitata Vem nessa festa boa Vem! Arquitata Olá, Superstar! Vem! Vem! Jaja! Eu sou dançare E tu? Acosta, vem! Eso está, hermano! Así! Así! Tá feio, tá feio Tchau Vamo embora Tchau Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez No Minho todas as festas Tenho de ter um malhão E mal se ouve um tamborzinho Tudo bate o pé no chão Três passinhos para o lado Toda a gente sabe dar É a dança deste povo Que todos sabem dançar Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez O nosso país é grande e tem muita tradição Mas para mim a mais bonita é a de dançar o malhão Basta ouvir a concertina mais bonita do Minho Que nunca ninguém resiste a bater o seu pezinho Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Se tu queres aprender a esta moda dançar Basta sentires a batida e já podes começar É a moda mais linda com bailar não há igual É que toda a gente dança no norte de Portugal Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este malhão é de Portugal Toda a gente o dança em qualquer real Este malhão é português Depois de o dançar e querem dançá-lo outra vez Este malhão Como vou viver sem ti Sem os teus beijos Sem o teu abraço Sem o teu sorriso Tenho saudades do teu toque no meu rosto Da tua voz sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nossas Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nossas Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim Para onde for o meu coração Irá contigo Tenho saudades do teu toque no meu rosto A tua voz a sussurrar no meu ouvido Sinto frio sem o calor do teu corpo Pois tu és o grande amor da minha vida Como não ter saudades nossas Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nossas Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim De onde for o meu coração Se a tua presença está aqui Se o teu cheiro vive em mim Como não ter saudades nossas Como não ter saudades nossas Se a tua presença está aqui Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim De onde for o meu coração De onde for o meu coração De onde for o meu coração Irá contigo Como não ter saudades nossas Se tu és parte de mim Pois tu és o grande amor Da minha vida Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Aos todos estão aqui dançam Vem sorrir Vem dançar Aos todos estão aqui dançam Hoje é um novo dia Temos que acreditar Tempos melhores esses vão chegar Por isso sorria Desperta alegria Deixa a tristeza E vai festejar Entra na festa Para animar A noite é nossa Vamos dançar Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Aos todos estão aqui dançam Vem sorrir Vem dançar Aos todos estão aqui dançam Hoje é um novo dia Temos que acreditar Tempos melhores esses vão chegar Por isso sorrir Por isso sorria Desperta alegria Deixa a tristeza E vai festejar Entra na festa Para animar A noite é nossa A noite é nossa Vamos dançar Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Aos todos estão aqui dançam Vem sorrir Vem dançar Aos todos estão aqui dançam Aos todos estão aqui dançam Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Aos todos estão aqui dançam Vem sorrir Vem dançar Aos todos estão aqui dançam Toque e dança Vamos lá beber um copo Vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa Eu quero-me emborrachar Vamos lá beber um copo Vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa Eu quero-me emborrachar Na festa de anos do Chico Estava tudo tão bonito Beberam até cair Até esvaziar o pico Alguém sermou em esperto Quando bebe só faz burrice O Chico não achou certo Como estava ali por perto Levantou a voz e disse Vamos lá beber um copo Vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa Eu quero-me emborrachar Vamos lá beber um copo Vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa Eu quero-me emborrachar Vamos lá beber um copo Vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa Eu quero-me emborrachar Vamos lá beber um copo Vamos lá beber um copo Vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa Eu quero-me emborrachar Eram duas da manhã O Zé já andava de gatas Outros a jogar sueca Mas já só com quinze cartas Depois do Zé estar no chão Quase que me emborrachar Quase que adormecia Ainda meio borrachão Mas pega no micro Ou na mão Ainda canta esta melodia Vamos lá beber um copo Vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa Eu quero-me emborrachar Vamos lá beber um copo Vamos lá todos brindar Hoje é dia de festa Eu quero-me emborrachar Eu não consigo esquecer teu beijo Ainda tenho teu sabor na minha pele Que vai apagar-te Dos meus desejos Mas o meu coração Quer teus lábios de mel Tu foste embora Sem dizer nada E agora estou sozinha Sem te ter Maldita hora Que a minha alma Te encantou por um momento De prazer Maldito beijo Maldito dia Que eu senti a tua boca Em minha boca Maldito beijo Que eu não queria Desde esse dia Ai amor Eu ando louca Eu não consigo esquecer teu beijo Eu já tentei Mas não te esqueço Um só momento Queria apagar-te Dos meus desejos Mas não consigo arrancar este sentimento Tu foste embora Sem dizer nada E agora estou sozinha E agora estou sozinha Sem te ter Maldita hora Que a minha alma Se encantou por um momento Se encantou por um momento De prazer Maldito beijo Maldito dia Que eu não queria Maldito beijo Que eu não queria Desde esse dia Ai amor Eu ando louca Maldito beijo Maldito dia Que eu senti a tua boca Em minha boca Maldito beijo Maldito beijo Ai amor Eu ando louca Maldito beijo Maldito dia Que eu senti a tua boca Em minha boca Maldito beijo Que eu não queria Desde esse dia Ai amor Eu ando louca Maldito beijo Maldito beijo Maldito beijo Em botão cheirar Finesse é depois de seca Finesse é depois de seca O mesmo cheiro deitar Tenho lá no meu quintal Uma luz Maldito beijo Maldito beijo Como não vi Maldito beijo Tenho lá no meu quintal Maldito beijo Aquela linda Luzera Maldito beijo 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 Os amores, tenho lá no meu quintal, fumamos em enxertada, e dá rosas tantas, tantas, e também dá rosas brancas, e dá rosas encarnadas. E dá rosas amarelas, são rosas de mineira, como não vi outro igual, venho lá no meu quintal, naquela linda roseira. Como não vi outro igual, venho lá no meu quintal, naquela linda roseira. Senti tua mão fofinha a pegar na minha, soube-me tão bem. Tinha o meu rosto molhado, coração quebrado, como tu também. As lágrimas que deitavas, quando choravas, não eram de dor, mas sim de felicidade, de pura verdade, que é nosso amor. Entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha, entreguei-te o meu coração. Minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha. Põe-se o brilho dos teus olhos, mulher dos meus sonhos, teu corpo perfeito. Sorriso de encantar, tanto faz falar, só desse teu jeito. És o meu jardim de rosas, flores mimosas, és minha paixão. Quando chega a primavera, já estou à espera de ser teu beijão. Entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha. Entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha. Música Eu cigana bonita com o corpo perfeito Minha ciganinha, ciganita Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Até parece coisa combinada Estás ali naquela noite Então como num filme até já vou Eu tenho aquele feeling que eras mesmo tu Essa última estação Que há depois da paixão Não duvido que vai dar amor E o melhor da vida vem agora E o destino às vezes tem os seus caprichos e demora para chegar E talvez por isso o relógio quis marcar Não duvido que vai dar amor Deus já tira para nos entre a gente Eu contigo juntos No mesmo deserto sem eu conseguir passar Num lugar incerto acabar por acertar Para sempre Até parece coisa combinada Tu passas a mesma porta No momento em que eu passei E ao invés de ter seguido em contramão Sorrindo tropeçaste no meu coração Para dizes-me o que eu já sei Desde que te encontrei Não duvido que vai dar amor E o melhor da vida vem agora E o destino às vezes tem os seus caprichos e demora para chegar E talvez por isso o relógio quis marcar Não duvido que vai dar amor Deus já tira para nos entre a gente Eu contigo No mesmo deserto sem eu conseguir passar Num lugar incerto acabar por acertar Para sempre Vai lá Tu e eu só pode dar amor Eu já tira para nos entre a gente Tu e eu só pode dar amor Tu e eu só pode dar amor Eu já tira para nos entre a gente Não duvido que vai dar Amor Amor Até para essa coisa combinada Tinha tudo combinado com as amigas no boteco essa noite Fazer o que ele fez Fazer o que ele fez Meu esquema calculado com perícia Aceitar fosse quem fosse Se rolar Se rolar Um rolê Só para me vingar Só para me vingar Do que não superei No meu peito Sem direito Me traí sem ter razão Mas voltei atrás Do que planejei Quando vi ele e ela Frente a frente no salão Tanto boteco na cidade Porque fui logo naquele Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele se sentou na mesa ao lado Tanto boteco na cidade Porque fui logo naquele Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele se sentou na mesa ao lado Noite perdida Ganhei outra recaída Pra me vingar Do que não superei No meu peito Sem direito Me traí sem ter razão Mas voltei atrás Do que planejei Quando vi ele e ela Frente a frente no salão Tanto boteco na cidade Porque fui logo naquele Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele se sentou na mesa ao lado Tanto boteco na cidade Porque fui logo naquele Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele se sentou na mesa ao lado Noite perdida Ganhei outra recaída Noite perdida Noite perdida Ganhei outra recaída Tanto boteco na cidade Porque fui logo na cidade Que a traição Que a traição tinha rolado Que a traição tinha rolado Minha revanche planejada Minha revanche planejada Deu saudade Quando ele se sentou na mesa ao lado Noite perdida Ganhei outra recaída Noite perdida Noite perdida Só em outra recaída Noite perdida Só porque eu baixei Já penso lá no fundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei Já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo R-E-S-P-C-T Me too, me too R-E-S-P-C-T R-E-S-P-C-T Me too, me too, me too Não se pode dar um dedo Que vem logo uma mão Desce, desce Sobe, sobe Para o lado da permissão Nem podemos dar começo A quem só quer o fim Pode, 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 pode Como aconteceu a mim Um sorriso dei Carinho fiz Tá com o outro lado Foi Mais para o lado Que eu não quis Um sorriso dei Carinho fiz Tá com o outro lado Foi Mais para o lado Que eu não quis Só porque eu o baixei Já penso lá no fundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei Já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Mas não é, não é Não é assim Eu sou dona de mim Eu sou dona de mim Ah, pois é, pois é I have to say Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Não se pode dar um dedo Que vem logo uma mão Desce, desce Sobe, sobe Para lá da permissão Nem podemos dar começo A quem só quer o fim Pode, 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 pode Como aconteceu a mim Um sorriso dei Carinho fiz Carinho fiz Só que o outro lado Foi Mais para o lado Que eu não quis Um sorriso dei Carinho fiz Só que o outro lado Foi Mais para o lado Que eu não quis Só porque eu o baixei Já penso lá no fundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei Já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Mas não é, não é Não é assim Eu sou dona de mim Eu sou dona de mim Pois é, pois é I have to say Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Pra parar Hey Pra parar R E S B C T Me too Me too Pra parar Hey Pra parar R E S B C T Me too Me too Pra parar E S B C T Me too Me too É dono deste tudo É dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei Já quero mostrar ao mundo Que é dono deste tudo É dono deste tudo Mas não é, não é Não é assim Eu sou dona de mim Eu sou dona de mim Ah, pois é, pois é I have to say Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Pra parar lá, hey Tell me it's over Just let me down The door is open Já não sei há quanto tempo Que te quero dizer tudo Confessar os sentimentos Que me invadem o coração Os meus planos Para recomeçar do zero O nosso mundo Acabei a meio da viagem Nem por uma ilusão Ligar não chega Para pedir desculpa Criar-te Essa mágoa mais que muita Das noites Demolhei a nossa cama Por lá nos dar Tenho que eu te peça Para esqueceres de tudo Jorar-te O passado foi ao fruto E tu hoje Falta-se inverter o drama Quando eu falar Ninguém mais Eu só te quero a ti É minha vida Não há de poder Mas se não mereço Pago preço Nesta hora Só te quero a ti Não tenho saída Se eu não te tiver Mas se ainda é pouco Levo o troco E vou embora Sem ti Sem ti É tudo o que me resta Quem não presta Deita-te fora Sem ti Sem ti O que disseres aceito Contrafeito E vou embora Quantas vezes que eu ensaio Que dizer-te Nesse dia Esse dia Que não chega Porque deixo Para depois E a muralha Vai crescendo Entre o médico E o guardia Hoje em vez de ser comigo Tu com o outro Sejam dois Obrigado Chega Para pedir desculpa Obrigado Essa mágoa Mais que muita Das noites Demolhei a nossa cama Doar nos dá Nem que eu te peça Para esqueceres de tudo Jorar-te Passado Foi ao fundo De hoje Faltas E perder o drama Quando eu falar Ninguém mais Eu só te quero a ti E a minha vida Móvo por te crer Mas se não mereço Pago o preço Nesta hora Só te quero a ti Tantas saídas E eu não te tiver Mas se ainda é pouco Levo o troco E vou embora Sem ti É tudo o que me resta Quem não presta Deito-te fora Sem ti Sai em ti O que disseres Aceito o contrafeito E vou embora Só te quero a ti E a minha vida Sem ti Sem ti Sem ti O que disseres Aceito o contrafeito E vou embora Sem ti Levanta o braço Bate com a bota No chão Tira o chapéu E põe a mão No coração Levanta o braço Bate com a bota No chão Tira o chapéu E põe a mão No cursa No cursa Levanta o braço Bate com a bota No chão Tira o chapéu E põe a mão No cursa Levanta o braço Bate com a bota No chão Tira o chapéu E põe a mão No cursa Meu coração É de cowboy Apaixonado Meu coração Bate sempre Acompanhado Eu sou cowboy Country É a minha paixão Viola ao peito E amor No coração Eu sou cowboy E o meu jeito É envolvente Entro no bairro De um jeito Diferente Laço a menina E a coisa Fica quente Se ela não gosta Ou é doido Ou está doido Levanta o braço Bate com a bota No chão Tira o chapéu E põe a mão No coração Levanta o braço Levanta o braço Bate com a bota No chão Tira o chapéu E põe a mão Levanta o braço Bate com a bota Levanta o braço Bate com a bota 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 Tinha tantos planos Para nós Sentia o teu coração Bater Como era grande O nosso amor Meu pequeno ser De repente o meu mundo caiu Quando fiquei só E te perdi Ficou dentro de mim um vazio Pensei em desistir Mas a luz de Deus Me iluminou E me fez de novo acreditar Voltei a ter fé e a sorrir E a viver em paz Serás sempre o meu anjo Uma luz que me guia Lá do céu Todas-me forças Para vencer a minha vida Serás sempre o meu anjo Para me iluminar Eu te juro por tudo Voltarei a sonhar Deus vai me abençoar Tinha tantos planos Para nós Já sentia o teu palpitar Sem saber porquê Deus te levou Para com ele morar De repente o meu mundo caiu Quando eu deixei Quando eu deixei de te sentir Dentro de mim fica o vazio Que saudades de ti Mas a luz de Deus me iluminou E me fez de novo acreditar Voltei a ter fé e a sorrir E a viver em paz E a viver em paz Serás sempre o meu anjo Uma luz que me guia Lá do céu Dás-me forças Para vencer a minha vida Serás sempre o meu anjo Para me iluminar Eu te juro por tudo Voltarei a sonhar Deus vai me abençoar Deus vai me abençoar Galinha quando canta Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo Toda a noite sem parar Galinha quando canta Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo Toda a noite sem parar A mulherada anda doida da cabeça Querem curtir, querem sair, querem dançar Muitos maridos Muitos maridos não sabem delas cuidar Só pensam em futebol e pro café se emborrachar Muitos maridos não sabem delas cuidar Só pensam em futebol e pro café se emborrachar Galinha quando canta Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo Toda a noite sem parar Galinha quando canta Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo Toda a noite sem parar Galinha quando canta Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Toda semana trabalham com o dono da casa E ainda sobra muita lenha para queimar Elas estão cada vez mais cheias de braço E querem bater as armas Querem curtir e dançar Elas estão cada vez mais cheias de braço E querem bater as armas Querem curtir e dançar Galinha quando canta Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta É trigo e trigo toda a noite sem parar Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar Galinha quando canta Quer galo Quer galo Se elas querem trigo e trigo e eu vou dar Galinha quando canta Quer galo É trigo e trigo toda a noite sem parar É trigo e trigo toda a noite sem parar É trigo e trigo toda a noite sem parar Sapa da pedra Sapa da pedra Sapa da pedra Sapa da pedra A prima da autosinha Tronjo de abrazinha Vosela da tomada Sapa da pedra Sapa da pedra Com a família e a segureira do porco da barra Olha a amiga que eu entrava Um tipo que é de um partido largamente conhecido Por resolver-me picachos Ao saber do cozinhado Concedeu-me encantado nos seus 40 tachos Fiquei cebola e um alho Ainda me dei ao trabalho Juntar a ver-se cheiro Para refogar a mistura Encomendei a gordura a um amigo aceiteiro Sopa da pedra Sopa da pedra A primeira autocinha Transfuga a vizinha Por cela da tomada Sopa da pedra Sopa da pedra Com a família e segureira do porco da barra Olha a amiga que eu entrava Esta sopa tão famosa Faz com que toda a colosa Previndico uma parcela Eu quero compartilhá-la Está a gente só tem por vale Vira para cá a panela Para a coisa ser perfeita Importa aqui a receita Ganha o polo do castiz Há que reforçar a salga Basta que metas na malga E apontou-lhe a ponta do meu sorris Sopa da pedra Sopa da pedra A prima da autocinha Tão churro a vizinha Por cela da tomada Sopa da pedra Sopa da pedra Com a família e segureira do porco da barra Olha a amiga que eu entrava Importante no final animar o pessoal Com o fogo de artifício A saída mais barata Feijão do vermelho é lata Grande custo-benefício Devora-se uma porção Do tal de vermelho feijão Que está lançado no lambório Com o gás que te alemã Vai-te apanhar a cana Que eu trato do fogo de ório Sopa da pedra Sopa da pedra A prima da autocinha Tão churro a vizinha Por cela da fumada Sopa da pedra Sopa da pedra Com a família e segureira do porco da barra Olha a amiga que eu entrava Com a família e segureira do porco da barra Olha a amiga que eu entrava Com a família e segureira do porco da barra Olha a amiga que eu entrava Com a família e segureira do porco da barra Olha a amiga que eu entrava Lá na ribeira Lá na ribeira Uma francesa Logo à primeira Ficou maluca por mim Já no rússia Já no rússio Tomates Bacu Tomates Bacu E hoje a malta portuguesa Já só diz de norte a sul Tomates Bacu Tomates Bacu E o turismo com certeza Está gostando para chuchu Tomates Bacu Tomates Bacu Já no Algarve Outra turista Gostou da pista Gostou da pista E também gostou de mim Depois nas ilhas Americana Viu maravilhas E também ficou assim E agora dizem Sou amor da sua vida Não sou nada com medidas No tamanho da paixão Também me pedem para não ter a língua morta Hoje sou um poliflota Aprendi bem a lição Sei dizer jeteno I love you Tomates Bacu Tomates Bacu Sei dizer jeteno I love you Tomates Bacu Tomates Bacu E hoje a malta portuguesa Já só diz de norte a sul Tomates Bacu Tomates Bacu E o turismo com certeza Está gostando para chuchu Tomates Bacu Tomates Bacu Tomates Bacu Mas sei rir jeteno Oh baby I love you Tomates Bacu Mas sei rir jeteno Oh baby I love you Sei dizer jeteno I love you Tomates Bacu Tomates Bacu Sei dizer jeteno I love you Tomates Bacu Tomates Bacu Tomates Bacu E hoje a malta portuguesa Já só diz de norte a sul Tomates Bacu Tomates Bacu Tomates Bacu E o turismo com certeza Está gostando para chuchu Tomates Bacu 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 O fole do quinta a velho Mas o meu é mais novinho Tens o fole todo roto de alegrar o Zé Pobinho Tens muito que aprender para conseguires lá chegar O meu fole é velhinho Está bem conservadinho Ainda consegue esticar Ao som do acordeão Mamaste na cabritinha Cheiraste-se o bacalhau Na garagem da vizinha Ao som do acordeão Mamaste na cabritinha Cheiraste-se o bacalhau Na garagem da vizinha Ao som do acordeão Toda a gente se admira Como toca o tio Quim Dá uma, duas, três E o fole não tem fim Se chegares à minha idade Vamos ver se ainda o consegues Vou-te dar o meu conselho Novas velhas aproveita Oh Tiago Não te negues Ao som do acordeão Mamaste na cabritinha Cheiraste-se o bacalhau Na garagem da vizinha Ao som do acordeão Mamaste na cabritinha Cheiraste-se o bacalhau Na garagem da vizinha Ao som do acordeão Mamaste na cabritinha Cheiraste-se o bacalhau Na garagem da vizinha Ao som do acordeão Mamaste na cabritinha Cheiraste-se o bacalhau Na garagem da vizinha 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 Eu não queria me apegar, nem me envolver em mais um lance Tava tentando superar, me levantar das cinzas de outro romance Era uma noite e nada mais, um love que não fura a pele Prazer que marca sem marcar, e quando sai, só faz ferida, mas não fere mais Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo, a minha alma pegou forte, pegou fogo Tua pegada também soube me pegar, e a madrugada foi embora, eu quis ficar Essa tua boca fez delícia, teu beijo revelou a minha vida Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você Essa tua boca fez delícia, você viralizou a minha vida Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você Só tá dando você Na vida, na cama, no atorno, no prazer, meu corpo se chama, não quer mais ninguém Agora só da você Em casa, na rua, na guerra e na paz, meu corpo procura você e ninguém mais Agora só da você Agora só da você Meu amizinho é você Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo, a minha alma pegou forte, pegou fogo Tua pegada também soube me pegar, e a madrugada foi embora, eu quis ficar Essa tua boca fez delícia, teu beijo revelou a minha vida Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você Essa tua boca fez delícia, você viralizou a minha vida Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você Só tá dando você Na vida, na cama, no atorno, no prazer, meu corpo se chama, não quer mais ninguém Agora só da você Você, você Em casa, na rua, na guerra e na paz, meu corpo procura você e ninguém mais Agora só da você Meu amizinho é você Agora só da você Agora só da você Você, você Agora só da você Só da mesmo você Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Quando eu não te tenho a meu lado É tudo tão triste para mim Meu coração fica gelado Não aguenta viver sem ti Mas quando te vens ter comigo A vida tem logo outra cor A noite transforma-se em dia É uma alegria se estamos os dois O samba transforma-se em salsa Aí o mundo para com o nosso amor Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Quando eu não te tenho a meu lado Meus olhos deixam de brilhar Meu coração fica calado Só deseja te encontrar Mas quando te vens ter comigo A vida tem logo outra cor A noite transforma-se em dia É uma alegria se estamos os dois O samba transforma-se em salsa Ai, o mundo para com o nosso amor Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz E olha-o aqui, pela décima vez Estou passando na frente da casa amarela Se algo vizinho me denunciara com o pé dela De ex-namorado agora eu estou virando suspeito Olha o meu desespero, estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar O meu problema é amor, estou sofrendo, não estou querendo roubar Mas diz-me uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor Agora acabou E olha-o aqui, pela décima vez Estou passando na frente da casa amarela Se algo vizinho me denunciara com o pé dela De ex-namorado agora eu estou virando suspeito Olha o meu desespero, estou fazendo amizade com um vigilante para me explicar O meu problema é amor, estou sofrendo, não estou querendo roubar Mas diz-me uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor Agora acabou E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor E o vigilante está mandando a real, não vale a pena eu Ficar passando mal, tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca meu amor Agora acabou A moda das tatuagens veio mesmo para ficar Da cabeça até aos pés é escolher o lugar Noutros tempos dos soldados tatuavam-se na guerra Mas hoje até se tatua qualquer cromo cada terra No mundo da tatuagem o Tomé é o campeão Tatua novas e velhas com muita arte e paixão A minha amiga Patrícia, maluca como é Tirou a roupa para ser tatuada pelo Tomé Abriu a boca e Tomé, tatua Abriu a perna e Tomé, tatua Pôs-te de costas e Tomé, tatua Bem tatuada foi da chão para a rua Abriu a perna e Tomé, tatua Abriu a perna e Tomé, tatua Pôs-te de costas e Tomé, tatua Bem tatuada foi da chão para a rua A moda das tatuagens veio mesmo para ficar Da cabeça até aos pés é escolher o lugar Nos tempos dos soldados, tatuavam-se na guerra Mas hoje até se tatua qualquer cromo cada terra No mundo da tatuagem o Tomé é o campeão Tatua novas e velhas com muita arte e paixão A minha amiga Patrícia, maluca como é Tirou a roupa para ser tatuada pelo Tomé Abriu a perna e Tomé, tatua Abriu a perna e Tomé, tatua Pôs-te de costas e Tomé, tatua Bem tatuada foi da chão para a rua Abriu a perna e Tomé, tatua Abriu a perna e Tomé, tatua Pôs-te de costas e Tomé, tatua Bem tatuada foi da chão para a rua Abriu a perna e Tomé, tatua Abriu a perna e Tomé, tatua Hoje te de costas e Tomé, tatua Bem tatuada foi da chão para a rua Meu despedida e Tomé, tatua Destru어� questioning o Tomé, tatua Primcado,breu a perna e Tomé vomita e Tomé, tatua Frúbec coroa, mulheres Ohio completo Janeiro, flutSi, tatua Vale santua,ㄹ withstandu Los contenus des meetingais Abriu a perna e Tomé, futsalis, prestada Log培 art cidade, tatua Obra e Tomé, tatua Maia capital, com monstamante Batu saf vaigihad Com ela, de sexta-feira Até domingo é sempre assim Depois vem a ressaca Só terça ou quarta É que tu voltas para mim Ela, já estás com ela De sexta-feira Até domingo é sempre andar Depois vem a ressaca Só terça ou quarta É que tu voltas a levantar Cada vez que vais sozinho ao bailarico Dá sempre nisto Dá sempre nisto A loirinha toma conta do pedaço E a bota acima E bota abaixo Só uma noite vai e não vai Não acho nada demais E até gosto quando chegas Mas quando são duas ou três Melhor dizer-te outra vez Amor, se conduzires não me perca Ela, já estás com ela De sexta-feira Até domingo é sempre assim Depois vem a ressaca Só terça ou quarta É que tu voltas para mim Ela, já estás com ela De sexta-feira Até domingo é sempre andar Depois vem a ressaca Só terça ou quarta Amor, se conduzires não me perca Amor, se conduzires não me perca Ela, já estás com ela De sexta-feira até domingo é sempre assim Depois vem a ressar-te Só terça ou quarta é que tu voltas para mim Ai, já estás com ela, já estás com ela De sexta-feira até domingo é sempre dar Depois vem a ressar-te Só terça ou quarta é que tu voltas a levantar Não dá, não dá, assim não dá Não dá, não dá, assim não dá Ela Ai, vagabunda Nunca imaginei dizer-te, vagabunda Que hoje prefiro perder-te, vagabunda Do que andar perdido por te amar assim Vai, vagabunda Não me lames, não me abres, olvida-me, mi amor Quédate com o que quieras, que isso será melhor Não juegues mais com o meu coração Vai, vai, vai Vende, mais doleira Aqui quis cortar as asas e dei-te asas para voar Confiei que tu voltavas e aquecias teu lugar E as penas do passado, no passado iam ficar Fiz as coisas que diziam, ouvidos de mercador E como bom samaritano nos teus danos pus amor E ganhei meus de cem anos Mas tua essência não mudou Vai, vagabunda Vai, vagabunda Vai estragar mais uma vida Vagabunda Adelante Como já estragaste a minha Vagabunda Já não quero naufragar mais a teus pés Vai, vagabunda Não me enganes mais ainda Vagabunda Adelante Teu feliz perdeu a tinta, vagabunda Siga não, siga não Não me enganes mais daquilo que não és Vai, vagabunda Vai, vagabunda Tu lugar também ganhaste Vai, vagabunda Te reíste e te lula Vai, vagabunda Vamos a te matratar Vai, vagabunda Lata com tus amigas mil milhas Hoje sigo o teu caminho E nas noites sem dormir Rezo a Deus que o teu destino Não se volte contra ti Não é por eu estar sozinho Que te quero infeliz Mas as coisas que me dizem Ouvidos de marcador Que como rosa maritano Nos teus anos ponho amor E o sempre que te amo Sem uma ponta de rancor Vai, vagabunda Vai estragar mais uma vida Vagabunda Como já estragaste a minha Vagabunda Já não quero não fragar mais A teus pés Vai, vagabunda Não me enganes mais ainda Vagabunda Teu verniz perdeu a tinta Vagabunda Já não te quero ver Não te pintes mais daquilo que não és Não és tu que és a culpada Desse coração traidor Foi a vida tão madrasta Que te marcou Que te marcou Vagabunda Vagabunda Quítate las marcas Que nadie te confunda Anda por las calles Como uma moribunda Enredando-me os homens Agora todos já se asustan Vagabunda Júzgate com o meu carinho Júzgate com o meu querer E eu que soñaba Em nascerte a minha mulher Mas ganaste mais de uma E não te quero infelir Vai, vagabunda Vai, vagabunda Vai, vagabunda Vai, vagabunda Vai, vagabunda Vai, vagabunda Vai Tô ligando, tá me ouvindo Se prepara pra ficar comigo Para um tempo pra pensar na gente Dá um jeito, baby, tô carente A saudade desespera E a vontade tá virando fera E essa fera que é seu alimento Se libera do que tá fazendo Nem que esteja pilotando qualquer avião Ou na estrada conduzindo o seu caminhão Ou até na presidência, seja do que for Coração pede licença pra fazer amor Para tudo quero você A gente quando tá apaixonada O amor não tem hora marcada Para tudo quero você Desejo não se deixa pra mais tarde O amor quando é de verdade Tem quando vem Tem quando tem Por isso para tudo quero você A saudade desespera E a vontade tá virando fera E essa fera que é seu alimento Se libera do que tá fazendo Nem que esteja pilotando qualquer avião Ou na estrada Ou na estrada conduzindo o seu caminhão Ou até na presidência de qualquer país Coração pede licença para ser feliz Para tudo quero você Gente quando tem Gente quando tá apaixonada O amor não tem hora marcada Para tudo quero você Desejo não se deixa pra mais tarde O amor quando é de verdade O amor quando é de verdade Para tudo quero você Desejo não se deixa pra mais tarde Desejo não se deixa pra mais tarde No teu reflexo No teu reflexo sinto que posso viver No teu universo posso acreditar Mas não estás aqui Não és pra mim Sei que vais ser tu Eu vou lutar Eu vou gritar Sei que vais ser tu Sei que vais ser tu Eu quero gritar Quero ser caçom No teu olhar Sinto o meu valor Sei que contigo Eu quero sonhar Não vou deixar de ser caçom Certo é caçom Eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou gritar Sei que contigo Sei que contigo Eu quero sonhar Sei que contigo Não vou deixar de ser caçom Eu quero sonhar de ser caçom Eu quero sonhar de ser caçom Eu quero sonhar de ser caçom Eu quero garçom Eu quero ficar Eu quero ser caçom Eu quero ser caçom Quero ficar Quero ficar Quero ser que sou Devo olhar Sinto meu amor Quero ficar Quero ser que sou No teu olhar Sinto meu valor Sei que contigo Eu quero sonhar Não vou deixar de ser que sou Ser que sou Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar